A CIDADE NO BRASIL 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 TAM COMO MINUT�� A CIDADE NO BRASIL Bom... mico DEGA EM CONFISSE O GES abrir Ou seja, Você continualimited ό Vamos continuar. Ah, não! Cuidado! Ray! Ray! Você tá legal, cara? Não. Eu tô achando que com essa eu torci o tornozelo. Tyson, escuta. Continua por esse caminho que você vai chegar a tempo. Peraí. Eu não vou te deixar sozinho aqui, Ray. Você não entendeu? Meu tornozelo já era. Então vai nessa, senão vai se atrasar. Quer parar de falar bobagem? Nós vamos sair daqui e vamos juntos. Tá esquecendo que você salvou a minha vida? Ah, tá bom. Tudo bem. Para de reclamar e vamos nessa. Vamos. Bem-vindos de novo ao torneio asiático do lindo... centro da cidade de... Estamos na China, Brad. Eu sei disso. E agora vocês ficam com o mais incrível locutor de torneios do mundo, o DJ Jazzman. Tá na hora, pessoal. E quero apresentar a vocês uma equipe estranha e incrível que acredita que moda é apenas uma palavra. Os Blade Hunters. Que vai lutar com os Blade Breakers. Ué, o que foi? Cadê o resto da equipe deles? Se tem algum Blade Breaker no banheiro, é melhor se apressar e dar a descarga, porque tá na hora. Tem alguma coisa errada. Eu sei disso. Estou começando a ficar preocupado. Se eles não aparecerem logo, vamos perder por W.O. Isso não é legal. Senhoras e senhores, aqui é Brad Best. E falamos ao vivo da China com a rodada semifinal do torneio eliminatório asiático de Beyblade. E comigo, como sempre, está o AJ Topper. Obrigado, Brad. Para esta rodada, os nossos combatentes vão lutar na Cuiapox, onde não há lugar pra se esconder. E como diz o ditado, pode correr, mas não se esconder. Não é, Topper? É, que seja. Cadê aqueles dois? Acho que somos só... Você e eu. Tem certeza de que está bem? Tem. Estamos quase lá. Nós ainda estamos bem longe. Você consegue mesmo? Eu consigo sim. Chegamos até aqui e eu não vou desistir agora. Tá bom. Segura. Segura aí. Gente, estamos indo. E bem-vindos de volta à rodada semifinal, enquanto ainda aguardamos o resto da equipe Blade Breaker. E de acordo com as regras, eles têm que chegar antes da segunda rodada, senão perdem. Olha só. Que Beyblade incrível. É isso aí. Representando os Blade Breakers está o novato Max Tate. E a sua Beyblade gracial é uma arma incrível, Brad. E pelos Blade Hunters, o primeiro é o Chuck Chunk. E diz que a Beyblade dele foi feita em casa. É um rapaz muito corajoso. Preparar. Três, dois, dois, um. E começam as semifinais. Esse cara é muito bom. Cara, minha Beyblade está soltando fumaça. Max, agora você entende por que eu passei a noite acordado preparando a sua Beyblade. Ei, calma aí, cowboy. Que história é essa de eu passei? Está esquecendo quem fez o trabalho todo? Ah, Dizem, você sabe o que eu quis dizer. Além do mais, você e eu somos uma equipe, não somos? Somos sim, Tiff. Mas não esquece, na próxima vez que você levar o crédito todo, eu posso não estar por perto quando você se gabar. É, a coisa lá embaixo está pegando fogo. Vamos nessa. Olha só, eu não acredito como minha Draciel está indo forte. Ela está indo fundo. Está demais. Ai, Chuck, está pronto. Cadê você? Eu estou pronto para quê? Draciel, hora da mágica! Ah, não. E o Max parte para a ofensiva. Será que esse golpe é forte para uma vitória dos Blade Breakers na primeira rodada? Você arrasa, Max. Mas eu devia ganhar tempo. Ah, cara, eu não sei a cabeça. Ah. Ah, cara, termina logo com isso. Ah, essa foi por pouco. Eu ainda estou vivo? Por favor, para um pouco. Não mesmo. Eu disse que íamos chegar lá e vou manter a minha palavra. Vamos nessa. Você vai se machucar, Tyson. Aê, eu não estou fazendo isso por mim e sim pela equipe, entendeu, Ray? Vamos calar a boca, tá? E curtir o passeio. Tyson, você é um cara muito estranho. Eu pensei que a luta tinha terminado, mas só está começando. Anda, aguenta mais um pouco. Eu detesto concordar com você, Brad, mas o Max me enganou totalmente. O que é eu? Fof. O público está impaciente. Kevin, onde é que você estava? Eu fui ao banheiro. Dá licença? Aí, Max. Hã? Isso não tem graça. Por que está querendo nos deixar mal, hein? O quê? Debocha de nós por não termos Beyblades de alta tecnologia como as suas? Não, vocês entenderam errado. Não é isso. Você nos insulta com suas táticas de zombaria. Mas... Aí, Max. Eu quero que escute o que eu tenho a dizer. O quê? Por que não termina logo com isso? Eu odeio dizer isso, mas você está deixando a gente mal. O quê? Um verdadeiro lutador de Beyblade não perde tempo. Não importa o que esteja em jogo. Então, acaba logo com isso. Kai! O Kai tem razão. O Beyblade é um esporte e não uma brincadeira de criança. Desculpe, Chucky. Eu só estava ganhando tempo. Aí, Chucky, me desculpe se eu te ofendi de algum modo. Tudo bem? Tudo bem. Não se liga nessa, não, Max. Tá legal. Vai, Draciel! Vai! Causa uns estragos! Me beliz, cajota, porque esta vai ser a luta mais estranha que eu já vi. Chega! Já estou cheio dessa brincadeirinha. Ataque, mergulho, grande, Kahuna! O sucesso em todos os países A Beyblade nos faz muito felizes Então, let me rip O grito é assim Não há no mundo nada e volta a mim O que é isso? É uma coisinha que eu uso nas emergências. Vai começar Let me rip já Let me rip já Draciel! Tarde demais! Let me rip já Let me rip já Ainda não! Eu te disse que não ia prolongar mais E está na hora de mostrar isso pra você! Já era Então, se eu atacar E aí, Chunk, você vai desistir? Nunca! Olha, se quer saber, eu acho que a Jurufoga vai viar O show vai começar Let me rip já Let me rip já A Beyblade veio pra brincar Let me rip já Let me rip já A primeira rodada é a do Max Conseguimos! Funcionou direitinho! Valeu, Tiff! Legal! A primeira luta da primeira rodada vai para os Blade Breakers E agora está na hora da segunda rodada Ah, não Concorrentes ao Bay Station, por favor Parece que nós vamos perder por W.O. Equipe Blade Breakers, vocês têm 30 segundos para se apresentar Repetindo, 30 segundos Jasmine, peraí Precisamos de mais tempo Esquece, Max Eu vou Eu já estou registrado como reserva mesmo Só não me pergunte por quê Porque isso nem eu sei Tá bom? Agora vamos nessa É Essa é nova pra mim, AJ Bom, Brad Cada equipe pode ter um reserva registrado E se você olhar a lista dos Blade Breakers Vai ver que o Kai é o reserva deles E olha só os números dele O Kai é uma máquina incrível de lutar a Beyblade Com uma ficha perfeita Invicta Ninguém quer mexer com ele E representando os Blade Hunters está o Zip Que é realmente o desconhecido neste torneio Como eles chegaram até aqui é um mistério pra mim, Brad Estão prontos? Três Dois Um Let it rip E começa a segunda rodada da nossa primeira luta semifinal Pega eles, Dranzer E o Kai é o primeiro a atacar Desculpa interromper, AJ Mas essa já acabou antes de começar Cara, o Kai está usando de malandragem na cunha pra lutar E os vencedores da segunda rodada são os Blade Breakers Essa foi rápida Kai é o meu garoto Eu não ficaria tão impressionado, Tiff Eu analisei a Beyblade do Zip E ela é feita de madeira compensada Valeu, Dizzy Não podemos entrar para a terceira luta Não podem fazer isso, eu ainda não competi Fala sério Eu tô falando sério Nós não precisamos fazer a terceira luta Porque já ganhamos duas e esse combate é decidido em melhor de três De acordo com as regras do torneio Se um membro perde por WO, a equipe toda perde Então vocês têm dois minutos para decidir E começa a correr agora Mas peraí Enquanto esperamos a decisão dos Blade Breakers Vamos ver os números do Lipe Como podem ver, não há muito o que dizer A não ser que ele está invicto no torneio Equipe Blade Breaker Vocês agora têm 15 segundos 15 segundos Mas que situação difícil Ai, eu acho que nós só podemos jogar a toalha Que droga Oi Legal Legal Vejam só, isso ainda não terminou Desculpem o atraso Mas é que nós ficamos presos no deslizamento E aí, quem é o próximo? Tyson! Você finalmente acordou, né? Não entendi Como eles conseguiram? O meu plano era totalmente seguro Kevin, como pode fazer uma coisa dessas com o Rey? Eu tenho vergonha de desconhecer Vergonha! Kevin! Eu estou pronto para a ação E nós também Vendo Tyson, ele tem números respeitáveis E a fera Beat Dragoon dele não é brincadeira O palco está pronto para a terceira rodada, pessoal Preparar 3 2 1 Let it rip! E é um começo voador, literalmente E se você achou que a última luta foi rápida Olha esta que terminou antes de podermos dizer Vamos lá O Tyson tira outra vitória da cartola E os vencedores da primeira semifinal são os Blade Breakers Que ganharam por 3 a 0 Eu sabia que você ia aparecer, Rey Eu sabia! Meus parabéns para você e para sua equipe Acho que nos vemos nas finais, né, Rey? Hi, peraí Vocês realmente fizeram uma grande luta Muito obrigado, mas... No fim ganhou a melhor equipe, Max Ah, já ia esquecendo Eu tenho um presente e que quero que aceitem Espero que gostem Adoramos! Bom, é isso aí, é toda de vocês Eu tenho muitas, sabe? O meu pai tem uma oficina Valeu Nunca vamos te esquecer Até logo, Max Legal! Eu ainda não acredito que o Kai foi voluntário para lutar por nós Bom, ele faz parte da equipe Quer dizer, era da última vez que chequei Vocês não entendem Se perdêssemos por W.O. Eu não poderia defender o meu título de campeão mundial Eu não tive escolha nesse caso Valeu, Kai Bote aqui, cara, tá? Ele me deixa louco É, agora são as finais do torneio Eu tô doido pra tomar o mundo Ready, Win! É, agora é isso aí Eu vou te dizer, é, agora é que pode ser Eu vou te dizer, é, agora é que eu vou te dizer Eu vou te dizer, é, agora é que vai pegar o meu título de campeão mundial Transcrição e Legendas Pedro Negri